A gente vai cantar uma música agora que é uma versão do Dream Mars É uma música que vai cantar nosso DVD também Mas essa é a versão de Dream Mars A música que agora é... Procesa A gente vai cantar uma música agora que é uma versão do Dream Mars A gente vai cantar um bebê e cantar uma música agora que é uma versão do Dream Mars O que é isso? 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 O que é isso?